O aipim é uma planta rústica de fácil produção e que está na mesa dos brasileiros desde antes da colonização. A cultura está na fase de colheita atualmente. Segundo o último censo lerícola da Emater em 2020, a área cultivada no estado é de aproximadamente 8.500 hectares, com uma produtividade média de 15 toneladas por hectare, que dará uma produção de 127.600 toneladas. E é o ingrediente principal da nossa receita da semana, escondidinho de aipim. E para nos ajudar a preparar uma alternativa com o aipim, está com a gente a Rogéria Flores, nossa colega aqui do município de São José do Sul, e a dona Margarida, que gentilmente nos recebeu na casa dela. Rogéria, nós vamos fazer um escondidinho de aipim, não é? Mas como é que essa receita surgiu aqui no município? Por que a gente tem incentivado? A Emater vem trabalhando com o público da chamada da agroecologia, e nós chegamos, através de vários diagnósticos e conversas com os agricultores, a conclusão que hoje o pessoal daqui, por ser da etnia alemã, praticamente todas as famílias têm produção de aipim. É difícil, ou nem temos, eu acho, família que não tenha a produção de aipim para a subsistência da família, como o colega Pedro já colocou. Mas o que a gente chegou à conclusão? De que as pessoas estavam consumindo este aipim sempre da mesma maneira. Como é de praxe, o pessoal cozinha o aipim, faz com farofa, e o que sobra eles têm o hábito de fritar. E esporadicamente se faz um pão de aipim, que também é tradicional. Como isso acaba se tornando sempre a mesma coisa, as pessoas optam também por consumir outros produtos que nem sempre são da agricultura familiar ou daqui da nossa região, que é o caso da batata. A batata não é da nossa região, o pessoal daqui não tem o hábito de consumir a batata, de produzir a batata, mas consome muito a batata. Como o aipim é uma produção da agricultura familiar aqui da nossa região e leva uma carga ou quase nenhuma carga de agroquímico, que é o contrário da batata, a batata a gente sabe que leva uma carga de agroquímico alta, e que isso venha a prejudicar a saúde das famílias, então a gente tem procurado dar algumas alternativas de consumir o aipim de uma outra maneira que não cozido com farofa ou frito. E assim vai qualificar a alimentação da família. Além de ser uma cultura que não utiliza tanto o agroquímico, o aipim produzido aqui na propriedade da dona Margarida, ele é ecológico, né? É, ele é orgânico, né? A adubação é basicamente adubação orgânica e não existe nada de veneno, né? Não se usa veneno para a produção deste aipim. Então vamos agora, nós vamos deixar vocês com a dona Margarida e com a Rogéria para que nos apresentem, nos ensinem a fazer o escondidinho de aipim. Vamos lá, meninas? Vamos. Vamos. Agora, a Margarida, que é a nossa pupila aqui, né? E que nos ajuda um monte. A gente já fez várias atividades da chamada da agroecologia aqui e que ela e o Zenon disponibilizaram o espaço para nós. Ela vai nos contar um pouquinho de quais são os ingredientes que nós vamos utilizar nesse molho. Vai lá, Margarida. Bem, aqui é a cebola com a pimenta. O tomate, o pimentão, o alho e umas verduras. Aqui temos a cenoura, berinjela e abobrinha. E aqui a couve de flor, tempero verde e brócolis. Refogue a carne moída, a cebola. O tomate. O alho e o pimentão. Cozinhe também o aipim na água com sal, até o ponto para fazer um pirê. Agora o nosso aipim já foi escorrido, né? Ele está, como a gente falou, né? O Pedro colocou antes, ele está desmanchando, ó. Bem para se fazer um purê de aipim. Então a gente vai amassar ele. E assim, ó, um cuidado, gente, é tirar esses fios, né? Porque esse fio, se ficar depois no purê, ele é bem desagradável na hora de comer. Gente, uma dica importante é sempre amassar o nosso aipim quando ele estiver ainda quente. Porque depois, quando ele esfria, ele vai ser muito ruim para amassar. Então sempre amassar o aipim quente. Para dar mais sabor ao nosso alimento, ao nosso prato, a gente vai utilizar o requeijão, tá? Como a gente prima por não utilizar produto industrializado, quanto mais natural possível, este requeijão aqui é um requeijão caseiro. E vocês encontram esta receita no site da Emater. Entre lá no site, procure receitas, requeijão caseiro cremoso é o nome da receita. Então entre no site e faça. Ele é muito fácil de fazer e só vai leite, vinagre e um pouquinho de manteiga. Não tem nenhum segredo para se fazer. A gente coloca também queijo. O ideal é que se coloque o queijo da colônia mesmo. Aquele queijo que os produtores de leite fazem, né? Que é muito saboroso. Isso vai dar uma consistência legal e também um sabor muito gostoso para o nosso escondidinho. No final, como o requeijão tem um pouquinho de sal e o queijo também tem um pouquinho de sal, e nós pusemos sal na água para cozinhar o aipim, a gente faz o acerto do ponto do sal. Isso no final, porque a gente prima por usar a menor quantidade de sal possível. Porque hoje a gente consome muito sódio e a gente sabe que o sódio faz muito mal para a nossa saúde. Como a gente provou e o nosso purê está um pouquinho em soço, com pouco sal, nós vamos botar um pouquinho mais de sal. Mas não vamos salgar, vai ser um pouquinho só para dar sabor. E aí está pronto o nosso purê. Nós colocamos aqui a cebola, o tomate, como vocês viram antes, né? O pimentão, a pimenta, para fazer o molho. Isso é importante. Uma coisa legal de usar, gente, e que deixaram de usar, é o coloral. O coloral, ele é feito do urucum e ele é muito bom para se colocar no molho, porque ele nos protege contra várias doenças e às vezes a gente pode substituir o tomate, que o tomate às vezes é caro, às vezes a gente não consegue no mercado ou consegue com uma carga de agroquímico muito alta. Então a gente pode utilizar o coloral, que é uma coisa que os nossos avós já utilizavam e deixaram de utilizar. Agora a gente vai acrescentar esses ingredientes aqui que demoram um pouquinho, que são mais rápidos para cozinhar, porque nós não queremos ferver isso aqui até desmanchar tudo, não é o objetivo. O objetivo é dar um breve cozimento. A gente vai colocar a cenourinha, a berinjela, que as pessoas às vezes têm muito preconceito com a berinjela e na realidade a berinjela é extremamente saudável e ela fica muito saborosa nos nossos molhos. E vamos colocar também a couve-flor e a brócolis. O temperinho verde não. O temperinho verde nós vamos colocar quando nós desligarmos o nosso molho. Antes disso a gente não vai colocar. Por quê? Porque no cozimento a gente vai perdendo os nutrientes que tem no temperinho verde. Então a gente vai colocar só na finaleira. Estamos com o nosso molho pronto, o nosso purê de aipim pronto e agora então nós vamos montar o nosso escondidinho. Então a margarida vai montar para nós aí como é que a gente vai fazer esse escondidinho. Um segredo importante, gente, o molho tem que ser bem aguado. Ele não pode ser um molho seco. Por quê? Porque depois o nosso prato como um todo vai ficar seco se nós não tivermos bastante molho no nosso prato. Então a gente coloca uma porção boa de molho. Como eu disse, nós optamos por este molho de carne moída, né? Utilizando várias verduras. E depois a gente vai então fazer, esconder o nosso molho. A gente vai passar para o nosso purê de aipim. Aqui na realidade nós vamos esconder o molho, né? Não é o aipim. Porque esse prato a gente chama de escondidinho de aipim, mas a gente esconde é o molho. Colocado o purê, nós vamos colocar o queijo. A gente pode usar queijo ralado ou pode usar queijo, né? Até preferencialmente este. Nós podemos usar o queijo que os produtores fazem lá na sua propriedade. Pica ele, rala ele e coloca por cima. Nós vamos usar o queijo fatiado e depois a gente vai colocar para gratinar. A gente utiliza em cima do nosso escondidinho, que podemos utilizar, o orégano ou o manjericão. O manjericão, ele é extremamente saboroso. Ele tem os óleos essenciais que dão um sabor muito peculiar ao nosso prato. Só que esse, tanto o orégano quanto o manjericão, eles não devem ser aquecidos. Eles devem ir ao forno, não devem ir ao forno. Quando tirar o nosso prato do forno, é que nós vamos colocar o orégano ou o manjericão. Hoje nós vamos optar pelo manjericão. Agora nós vamos colocar o nosso escondidinho no forno, só para gratinar. Não precisa cozinhar muito, é só gratinar o queijo, só para dar uma douradinha no queijo para ficar com o sabor melhor. Sempre lembrando que a gente aqueceu o nosso forno anteriormente a 200 graus e agora a gente coloca o tempo de gratinar. Gratinou, está pronto o nosso escondidinho. Prontinho! Prato pronto! Agora nós vamos colocar o manjericão para dar um sabor melhor. Como eu disse, pode ser orégano. E a gente vai degustar junto com a família Kleistmer e as amigas do clube de mães aqui da comunidade e também amigas da família. Ficou lindo o prato, né Rogéria? Mais um prato saboroso e saudável que nós vamos compartilhar não só com a família, mas com os amigos também. Não? Não? E assim ficou pronto.